Eu sei que a gente está no final da reunião e falar, pedir a palavra, depois de uma palestra tão bem proferida pelo nosso deputado Caminha, talvez seja muita audácia da minha parte, viu, presidente Samuel? Eu também vou fazer isso. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma saudação aqui a todos os colegas presentes. Achei muito feito, presidente, o senhor programar uma reunião com um feriadão, com um oeste, e ainda ser um sucesso a reunião no Otávio. Então, eu gostaria de fazer uma saudação todo especial aqui aos presentes, vereador Hélio, deputado Caminha, através do meu comédio advogado, doutor Delano Cruz, para mim, um dos maiores advogados do estado do Ceará, um homem que honra a advogacia, um homem que não tem medo de defender o seu constituinte, e que para mim pegou as causas mais importantes desse estado. Então, eu quero dizer que é um prazer muito grande, presidente Samuel, fazer parte de uma agremiação onde tem pessoas do nível dos colegas aqui presentes, e do meu colega, doutor Delano Cruz, junto com outros advogados aqui, doutor Aldenor Xavier, é um prazer muito grande, e eu vejo que esse partido é um partido que tem representação, e que precisa dar o seu recado, presidente. Um partido que tem vossa excelência, o primeiro homem público a defender a ecologia no estado do Ceará, vereador Samuel Braga, vereador por duas legislaturas, que saiu da Câmara Municipal sem nenhuma mácula, muito pelo contrário, com muitos serviços prestados. Temos aqui o professor Feijão, professor aqui, que sempre se destacou na educação, e inúmeras lideranças aqui. Gente, eu aceitei o convite de fazer parte dessa agremiação, porque onde o professor Samuel Braga está, está o verde, que é a esperança. Agora, o objetivo aqui da minha fala, é para dizer para os colegas, que eu estou aqui, não como candidato, pelo menos ainda não, mas para ajudar os colegas. E eu gostaria de colocar a minha página no Facebook, Luiz Antônio Lima, Lula, que já está lotada, eu não pretendo abrir outro perfil, fiz até uma greve agora no Facebook, mas eu estou criando fanpages que só vêm a ajudar os meus colegas de partidos. Então, eu gostaria que vocês visitassem a página e fizessem a adição às nossas fanpages. Por exemplo, professor Samuel, eu criei a fanpage do PEM, PEM 51. Então, entrem e façam parte da fanpage. Eu criei outra fanpage que se chama Que Diabo É Isso, Prefeito? Onde eu estou contestando a ineficiência da administração pública desta cidade, no que diz respeito aos buracos, a falta de sinalização e muitas outras mazelas que várias administrações passadas não criaram, não cuidaram. Agora, eu criei uma que eu acho que é de fundamental importância para todos os senhores aqui que vão se candidatar, é cuidando do Ceará. Então, qual é o objetivo dessa fanpage? É nós fazermos uma interligação com todas as pessoas que têm Facebook no Ceará e que querem ter voz e vêm na internet. Então, entrem, se cadastrem, façam parte dessa fanpage cuidando do Ceará, porque através dessa página os senhores terão grande visibilidade e poderão ter muitos votos. Agora mesmo, aceitando esse convite do professor Samuel, eu disse, professor, eu posso até ser candidato a deputado, mas eu serei o candidato de um salário mínimo, porque o povo brasileiro está desgastado com a política de ver as pessoas não servindo a política, e sim se servindo da política. Eu sou um advogado, eu não preciso ganhar dinheiro com política. Então, eu firmei um compromisso. Se algum dia eu for um candidato e for eleito a algum cargo eletivo, eu vou tirar um salário mínimo para mim. E o restante do meu salário, eu vou doar, doutor Delano, para a CAAS, professor Júlio, presidente da Caixa de Assis dos Advogados, já me mandou um e-mail pedindo para eu formalizar isso, e eu estou registrando em cartório para a Associação Peter Pan, para o Impreve e para a Santa Casa. Então, eu tenho certeza que essa proposta vai chamar a atenção do eleitorado cearese, porque eu não estou aqui para me servir da política. Eu estou aqui para servir a política e servir aos meus companheiros de partido. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Muita graça.